Nós somos ACR. A importância de um braço livre, a meia altura, bem posicionado e um bom jogo de joelho. Anulou totalmente as forças do touro. Olhando na paleta, braço livre, a meia altura, queixo colado no perigo, um bom jogo de joelho. Suporta uns 8 segundos, soprando o peão, 84.5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Anul! Ap Morocco não riu, é passando o rodeiro. Continua, porque o Magna nietaal bateu na debaixo alvo na garota de bom, ад 가ia, responde seu neutral no chão. Pel7. Sensacional, para близ 11! E aí gostou, joga o Solso em cima quando levantou É, pra levantar as mãos o mais alto que você conseguir aplaudir Tá aí a seleção dos campeões de rodeio ACM, praça livre atrás, cabelo do lado contra O botão de joelho, suportou os 8 segundos Vai ser avaliado aguardando os números E aí gostou, joga o Solso, o Solso, o Solso, o Solso, o Solso, o Solso Ele foi ousado, ele foi atrevido O competidor Rafael Drainab abriu a corda, chamou-lhe a Rosado É, amiga Duarte, existem duas maneiras de se estimular um touro Ou você vai estimular porque você tá muito sentado em cima dele Ou quando você tá podando igual o Rafinha Quando ele percebe que ele tá podando o touro O trono tá pra frente, ele consegue levantar a roseta Chutar, sentar a corda berimbana Suportar os 8 segundos Vai ser avaliado aguardando os números E ele é, velho Jovem! 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 O aumento, o sentido de rotação E o cowboy aumenta o movimento e o braço São os atletas da CR Os melhores montadores em tolos Do Brasil na Arena de Itacoara Sul 2 Isso foi então O apoio da 3G mecânica é o pai O pai em engenharia Descobriu Descobriu Volta fácil Toro esse garoto Volta Sônia Ligueira 107 Jarnal Podem aplaudir também aí galera O resto é o 18 Os dois automóveis Vice-campeão de Barretos Campeão de Colorado Toro pulou na esquerda Braço livre atrás do capacete Uma das estrelas da CR Suportou os 8 segundos Uma aula com o Simão Pintoro Vai ser avaliado Ao favor de pintar de publicação visual Nós somos a CR